Oi gente, agora vamos dar uma volta aqui no pomar da casa da fazenda dos meus pais Olha só, um pé de laranjinha, carregado Olha só, uma mexerica bergamota tangerina Várias laranjas aqui carregadas Aqui também tem um pé de algodão Vários mamões, um pé de mamão super carregado Mais laranja Essa aqui é um pé de jabuticaba Olha, tem umas jabuticabinhas verdes aqui, grudadas no tronco Esse aqui é um pé de goiaba Não tem goiaba agora Vamos ver se essa mexerica tá docinha Olha, uma galinha colocou um ovo Uma fonte de água mineral cristalina Essa é a água potável que a gente consome Isso aqui é um pé de mamãe E aí E aí Aqui, meu pé de mandioca. Aqui, meu pé de mandioca. Acabamos de recolher os ovos. Recolhemos 26 ovos. E já. Fala oi, mãe. Oi. Bom dia. Eu estou aqui na horta da minha mãe. E eu vou colher cenouras, salsa e um pé de alface. E aí eu vou fazer um cur aqui da horta da minha mãe mostrar para vocês. Tem tomate. Olha os tomates verdinhos aqui. Várias cenouras. Aqui tem um canteiro de beterraba. Aqui são alface. Outra variedade de alface. Púrcula. Um pé de abóbora. Esse aqui é um pé de chuchu. Não tem nenhum chuchu? Cadê? Não, acho que não tem nenhum chuchu. É um canteiro de rabanê. Salsinha. Cebolinha. Esse aqui é um pé de espinafre. Olha, uma folhona de couve bem linda. Aqui tem mais alface. Esse é um pé de maracujá. Ó, hortelã. Um pé de pimentinha. Deliciosa. E aqui, outra variedade de pimentinha. E aqui mais temperinhos. Olha, essa cebola. Cebolete fininha. Então, essa é a horta da minha mãe. Tudo orgânico. Tudo natural. Tudo muito bem cuidado. E a minha mãe. Tudo no capricho. Tudo delicioso. Bom, e com essa colheita aqui da horta. De alface, salsinha e cenoura. Eu vou encerrar as gravações desse vlog. Aqui na fazenda. Passei três dias aqui na fazenda dos meus pais. De férias. E é sempre uma delícia vir pra cá. É sempre muito bom estar em família. E voltar pra casa. E agora estamos com energias renovadas. Pra voltar pra Montevideo. Eu espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouquinho as aventuras na fazenda. E até o próximo vlog. Tchau. Se você conseguir ver o rastinho que tem ali no pneu. Eu levantei do banco. Não pode levantar? Não, eu acho que você quase podia falar oi pro meu vídeo ali. Tá gravando? Tá. Com voz e tudo? Sim. Mas depois corta? Sim. Não, por causa da vassoura eu falei. Nem pareceu rastinho. Me pareceu rastinho. Sim.